Lá no norte do estado, lá em Parnaíba, a situação do Rio Igarassu é preocupante também. Olha só, gente, o nível das águas. O Rio Igarassu é aquele rio que passa ali ao lado do Porto das Barcas, para quem conhece a cidade de Parnaíba, naquela área mais turística, né? Então o Rio Igarassu está com o seu nível bem elevado. E isso também... Olha só a Capitania dos Portos fazendo aí o trabalho de verificação. E aí agora a preocupação é com alguns pontos turísticos e algumas regiões lá que estão sendo afetadas, a população sofrendo também por causa da cheia do Rio Igarassu. E é Darival Júnior quem traz os detalhes do Jornal do Piauí. Oi, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você. Pois é, olha só como ficou a região aqui da Beira Rio, que é a Avenida Nações Unidas. As águas chegaram da cidade de Esperantina, da cidade de Barras, que chegam também através do Maratauã, do Longar, o Parnaíba, e deságua também aqui nessa região. Rio Igarassu, que corta ali trechos, onde a gente mostrou na semana passada, Conrado, aí passa toda a região do centro, bairro São José, bairro centro da cidade, Nossa Senhora do Carmo. Aqui todo mundo conhece a Avenida Beira Rio, onde está sendo construído, inclusive uma ponte que vai dar acesso aqui ao outro lado na ilha, que dá acesso à Praia da Pedra do Sal. Essas águas chegaram com mais força, com mais intensidade ontem, desde quando foi informado da cheia e da cota dos rios de inundação lá em Barras e Esperantina. Aí elas vieram chegar aqui com mais força ontem e foram notadas nessa região. E lá na região, aqui que a gente vai mostrar agora, do Porto das Barcas, centro histórico da cidade, onde tem bares, bem à margem do rio ali, e a cota já está ali quase que no limite, uma das maiores cheias que a gente tem observado, inclusive dos últimos anos. Moradores da região também chegaram a me informar lá no Porto das Barcas, que é uma das maiores cheias que eles têm notado nos últimos anos. Agora que de ontem para hoje, que a gente notou uma certa estabilidade, o rio está no mesmo nível. E o Major Costa conversou com a gente falando sobre esse trabalho de monitoramento e também de dicas de que ele diz, olha, não é interessante se arriscar nessas águas com essa correnteza nesse período. Nós estamos avisando toda a população ribeirinha que fique no alerta. Se você gosta de banhar no rio, gosta de beber umas, tem que evitar, porque está muito cheio o rio, o rio está num sinal, a gente está num sinal de alerta, de que se você for beber e tomar banho no rio, está difícil, porque a correnteza está muito forte e pode a pessoa se afogar. Com o rio um pouco mais alto, as pessoas agora estão a ter mais dificuldade, inclusive até para trafegar em carros, motocicletas, para a região onde pequenas estradas vicinais já estão inundadas. Joelson. Muito obrigado, Darival, pelas informações. Situação complicada vivida em algumas regiões por causa dessa cheia no Rio Igarassu. Nossa solidariedade aos paraibanos que acompanham o nosso Jornal do Piauí. Obrigado. Obrigado.